Mas há quem conteste as curas. Luiz Cláudio Martins Leite foi buscar na igreja um fim para a sua gagueira. Ele continua gago e de quebra foi apresentado ao reino dos infernos. E eu procurei essa igreja universal. Aí vem um obreiro. Ô meu senhor, o que tá vendo? Deixa eu fazer uma oração no senhor. Que o senhor tá com demônio. Falei, ó, não põe a mão em cima de mim, rapaz. Aí vem o outro obreiro, vai demônio. Já dando, falando alto e botando a mão na minha camisa. Aí vem o pastor, um pastorzinho desse tamanho pequenininho. Demônio, de joelho. Me pegando pela camisa e me fazendo força para eu ficar a rama de joelho. Eu fiquei tão revoltado com aquilo, eu me atraquei com o pastor. Mas será? Aí caí no chão com o pastor. Aí levei uma ajoelhada no pulmão. Aí mesmo que eu caí de joelho. Uma dor miserável. Aí o pastorzinho, que é um pastorzinho, que é um falso pastor. Um pilantra, safado. Me deu uma... Falou no meu ouvido assim, ó. Você não é demônio coisa nenhuma. Vais entrar no pau. Me deram uma gravata. E os outros me seguraram pelo pé, me levaram lá para dentro do quarto. Aí me sentaram realmente lá, realmente, numa cadeira. E o pastor virou pra mim. Agora mete bronca aqui dentro. Você não é valente? Tá arrumando tumulto na Igreja Universal, né, rapaz? Bem na cara. Só na cara. Só na cara. Devei muito tapa na cara. E eu gritando, pedindo ajuda, né. Depois a minha esposa me contou lá fora que a minha esposa pedia ajuda pra lá, pra aqueles crentes. E os crentes falavam assim, não, minha senhora, pode deixar. Ele vai sair de lá liberto. Porque ele tá com demônio. E um outro pastor estava pedindo pro povo cantar, pra passar os meus gritos. E aí eles cantavam até essa música, assim que eu escutei. Sai, sai, sai. Sai do meu caminho. Eu ando com Jesus e Satanás andar sozinho. E mandando o povo realmente me queimar, né. E de fato, eu saio de lá todo queimado. Mesmo uma tipo porrada.